Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON É isso aí! E aí O 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 o, Nós estamos falando muito escudo. Nós estamos falando de um carro que não somos daqui. Nós estamos com o celular para usar ele. Nós estamos comendo de um trabalho hoje. O que sim, nós estamos falando hoje. Não há o que vai fazer hoje hoje. Nós estamos com uma pele para um dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OK, é isso daqui aqui eu vou filmar eu não me lembro eu falo tudo o dinheiro eu não me lembro eu não sei eles não o rosto eu não tomo eu não tomo eu o trajeto Inscreva-se já está chegando aqui ó mesmo que eu não quero estar chegando aqui ó já está chegando aqui ó oh... eu já fiquei muito louco mas é só não me desculpar ah... já está chegando aqui ó já está chegando aqui ó já está chegando aqui ó oi... eu apenas vou ter água muito bonita mas... Sua ta ta Aqui você está chegando aqui você está chegando a novo seu carro realmente é o amor de vocês femia é ou não pode fazer ação o seguinte é um título mas agora vai ficar é o�al malaga é malaga é mal 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 bul e Uyô! Desha! Pai! Ahahahahahah Ahahahah Ahahahah Ahah 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 E aí E aí E aí Há Mã Há Mã Dê em E aí Porque está aqui... Eu a ăn ali... Há erros que eu estarei. Aqui está muito bom! Só eu tenho um bom os vejo. Só que ele tem um alimento. Professor! Professor, um o... Muito obrigado! Se você pode subir você. Eu tenho um bom. Eu tenho... Não, não. Então, eu tenho que ter um brilho. porque o encheu que o encheu continued... Zanah, porque o que você está? Eu... eu... por um tempo? Eu estou indo no teu tempo, ó! T noches no teu tempo, tchau! Por um tempo, ele está pesado... Hei hei... Eu estou muito doido, eu estou indo no meu tempo... Vem. Você vai ficar com uma pessoa hoje, mesmo que eu estou aqui! A pessoa vai ficar com uma pessoa. Ah! Mas você já vai ficar com uma pessoa que vai ficar com ela? Você vai estar com um dia muito mais tempo. Isso antes da mesa. E você vai ficar com uma pessoa que não vai ficar com ela aí! Aí você vai ficar com uma pessoa que vai ficar com ela. Vem. Eu ainda vou pegar uma pessoa que vai chegar em casa. Tudo bem diferente... Eu sei lá, que é um o padre que eu nem sei falar. Eu sou o padre que eu quero fazer. Olha, eu sei que é um padre que eu quero fazer. Eu sei que ele está fazendo um padre que eu quero fazer. Eu não sei, meu amigo é meu irmão. Então, mano continua. Não fica a cara de transformação. O que eu estou aqui no meu lugar... Você pode... Vou lá, no meu lugar, você não tem nada. Você pode... Você não tem nada que eu não sei lá? Eu te dou um como você que você não tem nada. Ok, vamos lá. 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 Obrigado.